Bom dia, senhora. Bom dia. Ontem a senhora ficou muito calada durante o jantar. Bom, eu sou uma mulher reservada. Olha, eu gostaria muito de conhecê-la. Principalmente porque é a mãe da moça por quem o meu filho diz estar muito apaixonado. Posso me sentar? Sim. Aliás, o Santiago saiu alguns minutos. É, é, obrigado. Ele se despediu de mim. Ele disse que tinha que ir trabalhar. Parece que ele é taxista agora. Faça a meu favor. Acho absurda a vida que ele insiste em levar agora. E tudo por uma teimosia boba. Bom, o que quer que eu diga? O Marcelo nunca quis ser empresário como eu. Dizia que o mundo dos negócios o entediava. E finalmente, quando ele fez 18 anos, ele decidiu ser agente federal. E não houve força humana sobre a terra que o convencesse a mudar de ideia. Trabalhou para o governo há alguns anos. Até que decidiu se demitir e montar a sua própria agência de investigação. O Marcelo é um excelente investigador profissional. Você sabia? Antes desse acidente horrível que acabou roubando a memória dele... O meu filho estava trabalhando num caso muito importante para ele. Estava investigando o desaparecimento de uma pessoa. De uma menina que desapareceu há mais de 20 anos. E que muitos a consideraram morta. Imagino que saiba perfeitamente de que eu estou falando, não é? Não sabe? Aqui vamos poder falar sem medo de alguém nos escutar. Imagino que esteja apavorada com a ideia da Ana Lúcia saber quem é você de verdade. Eu sou mãe dela. Não, não é não. Me desculpe. Mas a mulher que carregou ela na barriga durante nove meses se chama Lourdes Rivadeneira. Ela está morta. Ela é a verdadeira mãe. Você não passa de uma farsante. Uma mulher desalmada que se apropriou de uma filha que não lhe pertencia. E que a prendeu contra a vontade dela durante anos. Isso não é verdade. Não é verdade. O quê? Vai me dizer que Ana Lúcia está livre para voltar para a família verdadeira quando ela quiser? Não, não é? O que me surpreende é o meu filho querer protegê-la. O meu filho detestava delinquentes como você. O meu filho se dedicou a perseguir criminosos e delinquentes sem nenhuma piedade. É isso que me considera, Sr. Salvaterra? Uma criminosa? Uma delinquente? A senhora me dá nojo. E o que sente pelo seu próprio filho? O que pensa do Marcelo Salvaterra? Porque antes de perder a memória, ele era o ser mais desprezível que conheci na minha vida. Não sabe o quanto me dói e o quanto me faz mal. A minha filha ter descoberto o amor ao lado de um assassino. Cala essa boca! Eu não vou permitir que fale assim do meu filho. Quieta! É isso que o seu filho foi. Um assassino. Você não sabe o que diz. Vou repetir com o Marcelo, era policial. Trabalhou como investigador criminal. Era o pior assassino de todos. Era dos que têm licença para matar. O que não enfrenta as consequências dos seus crimes. Já eu salvei uma menina. Uma menina inocente que estava se afogando num rio. E sim, sim, eu sou culpada de ter ficado com ela. Mas também de ter enchido a vida dela de um imenso amor. Porque foi isso que a Ana Lúcia teve ao meu lado. Sempre o amor puro e incondicional de uma mãe. Diferente do seu filho, Senhor Salvaterra. Eu não tenho as mãos manchadas de sangue. O trabalho do meu filho não era simples. Todos os dias ele arriscava a própria vida para defender os outros. Não sou ingênuo, Soledade. Eu não costumo tapar o sol com a peneira. Não. Eu sou consciente de que o Marcelo, em muitas ocasiões, se viu obrigado a disparar a arma contra outra pessoa. Fazia parte da profissão. Ele se deparava com criminosos, com verdadeiros assassinos, com a pior da escória que pode existir. O que está dizendo? Que o seu filho tirava vidas só por exigência do trabalho? A senhora pode ver da maneira que quiser, mas se tem algo que me deixa absolutamente seguro, é que meu filho jamais machucou alguma pessoa inocente. E quem é o senhor? Ou o seu filho? Para decidir a vida de alguém? Para decidir quem merece continuar respirando neste mundo e quem não? Eu ainda não o conheço bem, senhor Salvaterra. Mas depois de escutá-lo, eu compreendo por que o Marcelo se transformou nesse homem desalmado e cruel. Se realmente ama o seu filho? Se é verdade que quer ajudá-lo? Saia completamente da vida dele. O Santiago Garcia é um homem muito nobre. Ele descobriu na alma dele a bondade que o Marcelo nunca teve. Está lutando para enterrar o que ele foi um dia. Deixa ele. Deixa ele começar de novo. Não o brigue a mudar para se transformar outra vez naquele monstro. Como se atreve? A felicidade dos nossos filhos depende disso. De fechar para sempre as portas desse passado. Para a senhora, a única coisa que importa é que a Ana Lúcia não saiba da verdade. Daquela asquerosa mentira na qual a fez viver a vida toda. Eu não quero perder a minha filha. Então a senhora deveria me entender melhor do que ninguém. Eu também sou capaz de qualquer coisa para não perder o meu filho. A senhora não desceria até o inferno para a Ana Lúcia se for necessário? O Marcelo está aí. Perdido entre os fragmentos e as vagas lembranças. Lutando para recuperar a vida. A história. A verdadeira identidade dele. E eu juro que vou resgatá-lo. E custe o que custar. Porque se pode. Se pode. Ah. Não. E aí E aí E aí